Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? De iniciar mais um videozinho aqui com o canal. Bom, gente, vou falar aqui de uma vez. Chegou o caminhão da mudança. Aqui está uma bagunça, a gente está... Está tirando as coisas dos armários, da cozinha. Então a gente está na correria. Chegou o caminhão baúzinho, vou mostrar aqui pra vocês. O caminhãozinho chegou, gente. Aí a gente tirou umas coisinhas aqui já pra fora, ó. E tem bastante coisa aqui ainda, ó. Pra carregar. Algumas coisas a gente já carregou lá no carro. E agora nós estamos arrumando aqui, ó, gente. Olha a bagunça. E não para de sair coisa dos armários, da geladeira, das coisas. E não para, gente. Mas é isso, eu vou gravar tudo pra vocês. Então eu espero muito isso que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho da notificação pra não perder o conselho de conteúdo novo por aqui. Tá bom? E é isso, bora lá. Tchau. 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 Chegamos, Lucas teve que cortar o choque aqui pra poder atravessar o caminhãozinho, senão não dava. O caminhão tá lá, ó. Chegamos. Incrível, gente. Chegamos. Chegamos. Se inscreva no canal. 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 aí vindo pra cá, o banheiro aí vocês vão perguntar, tá, Nathalie, o banheiro vocês vão ficar sem banheiro? Não, gente hoje o Lucas vai fazer a instalação do chuveiro da pia e do vaso ele vai deixar pra fazer a instalação amanhã porque faltou comprar uma cola pra botar no vaso pra colar daí, hoje é domingo e tá tudo fechado então amanhã ele já vai colocar o vaso hoje ele vai colocar só a pia e o chuveiro, e pra gente tomar banho o moço acabou não vindo rebocar o banheiro pra nós, né então a gente vai ter que usar o banheiro desse jeito mesmo, indo pra cá é a nossa sala barra cozinha é a parte que assim, gente eu tô muito apaixonada gente, muito apaixonada, eu já tô imaginando ela toda arrumadinha e toda frufruzinha, gente, depois que eu botar o armário ali, ó, na parede depois que eu arrumar tudo isso daqui deixar tudo arrumadinho nossa, eu já tô imaginando coisa mais linda bom, gente, a geladeira a gente deixou aqui tá, que eram os planos a gente botar todas as coisas aqui, ó nessa parede coloquei uma geladeira o balcão a pia, né e o fogão e o botijão vai ficar aqui do lado e aqui é a nossa mesa que a gente vai levantar de manhã cedo e tomar um café escutando os barulhinhos dos pássaros aí, vindo pra cá nosso sofá vai ficar aqui tá eu vou colocar um tapete aqui, ó depois que eu terminar de passar a cera a gente vai fazer a instalação da TV nessa parede aqui falta um moço vir fazer a instalação da antena parabólica pra nós poder tá assistindo TV, né, gente porque ficar sem TV é bucha então o moço vai vir colocar a instalação pra nós aqui da TV e olha, gente é assim que tá nessa casinha tá uma bagunça, tá mas a gente vai dando jeitinho aos poucos, né primeira coisa que eu vou focar vai ser na cozinha mesmo que como não tem nada sujo tá tudo limpinho é só organizar mesmo colocar o balcão ali em cima né passar uma vassourinha e guardar as coisas nos balcões e é isso, gente tá assim a minha casinha é assim que tá a nossa casinha bom mas aí hoje o Lucas vai tirar o dia pra arrumar os pequenos detalhes aqui da casa e eu vou gravar tudo pra vocês tá bom no próximo vídeo então fiquem ligadinhos tô cumprindo com a minha palavra tô gravando o conteúdo pra vocês entregando o conteúdo falei que ia voltar estou aqui, né gravando o vídeo pra vocês então eu tô super empolgada pra gravar tudinho tudinho, tudinho tudinho mesmo tá, gente até a qualidade do vídeo melhorou a iluminação aqui na casa é maravilhosa tá, a gente não tem o que reclamar da casinha a casinha é maravilhosa fechadinha, gente assim não entra nenhum vento gente é assim maravilhoso e acordar de manhã cedo escutando o barulhinho dos pássaros é muito delicioso gente nossa senhora e eu tô muito feliz gente muito, 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 muito mesmo mas é isso gente eu vou finalizar o vídeo por aqui que eu tenho roupa pra lavar tenho bastante coisa pra fazer e eu tenho vídeo pra gravar pra vocês tá bom então não se esqueça de deixar aquele like pra mim se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação pra não perder quando sair conteúdo novo por aqui tá bom um beijo, beijo, beijo muito vocês do fundo do meu coração e até o próximo vídeo tchau